Então abra uma Coca-Cola bem gelada e comece a sorrir. Ah, sorriu, eu vi. Boa noite. Todos os dias milhares de produtos, marcas e serviços desfilam na tela da televisão. Você assiste, escolhe e é você quem decide quais deles vão passar a fazer parte do seu dia a dia. A propaganda brasileira é considerada uma das melhores do mundo ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. E eu tenho a honra de apresentar agora comerciais premiados que fazem parte da memória da propaganda brasileira e da sua também, eu tenho certeza. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das mil e uma utilidades, que eu não disse que bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E que além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer Este é meu pai. A Sigram é a maior fabricante de bebidas do mundo. E acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Sigram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Sigram. Este homem pegou uma nação destruída. Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo. O jornal que mais se compra. E o que nunca se vende. Abertura O jornal que mais se vende. O primeiro valizé, a gente nunca esquece. Raiovaque Alcalina. A alcalina de longa vida. Nova linha Aplausos, Fioco. Isso não é um som. É um tapa na orelha. Já acabou? Ah, parece que sim. Curtinho, né? Pô, pelo menos durou mais do que 30 segundos, né? Isso é verdade. Isso é bom, né?